Tudo Brasil, aqui eu vou falar DJ Douglas Productions E essa aqui é minha parceira de trabalho S10 Scott Black E aquele ali se é o Saldi Galera, pra você contratar S10 Scott Black é muito fácil É só ligar no número 9298-3454 Ou o que se é o Saldi? 99583825 E garanta seu show com a mais potente de Augustinópolis Tocantins Falou galera!